Acontece esse evento de hoje, evento ao qual a nossa cidade, a população, esperava, senhor prefeito, por esse momento, para fazer as suas perguntas, fazer as suas colocações, tirar o desespero do coração dos lares, a qual vive a cidade hoje. Sabendo que há muitos enfrentamentos hoje, órgãos responsáveis, sindicatos, órgãos de advogados, para que possamos assim estabelecer e fomentar de forma clara a qual nós temos um grande compromisso com a nossa cidade de Macaé. Então, fico feliz, só a felicidade de estar aqui nesse dia de hoje, juntamente com o senhor prefeito Aluísio, a qual nós vivemos um cenário totalmente lotado, em busca de uma resposta, em busca daquilo que quer, daquilo que luta, daquilo que tem por direito. Então, é parabenizado todo o público e vou aguardar, vou ouvir os questionamentos, as perguntas, para assim depois estar fazendo as considerações mais. Parabéns, já agradeço aqui a Deus por essa oportunidade de participar dessa audiência pública. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Maxwell Vaz. Senhoras e senhores, boa noite. Quero saudar o prefeito que preside essa audiência pública. Saudar os colegas e vereadores que aqui se apresentam. E aproveitar essa oportunidade, quer dizer, é uma grande oportunidade que nós temos, diante de tantas pessoas interessadas no desenvolvimento do nosso município. Fazer uma sugestão à direção da audiência, se puder avaliar a possibilidade de dar voz, pelo menos algumas lideranças, né, da CIN, Firjan, que eu vejo aqui, presidente do sindicato. Pelo menos as lideranças sindicais e órgãos, né, que são, assim, muito respeitados no nosso município, o que seria bom que constasse em Acre também. Nós estamos fazendo Acre, né? Vereador, por favor, me dá uma parte? Uma parte. O que é o presidente da CIN, o presidente da CIN, o presidente do sindicato, para sentar a nossa mesa aqui, ter espaço aqui, eu gostaria que eles viessem com a nossa mesa. E o presidente do sindicato... Seu João, o Clemarco, são presidentes do sindicato... Não, mas que eu vou dar para todos, mas eu posso... Sindicatos Metalúrgicos. Deixe-me isso aqui. Bom, que ajuda a a gente chamar o processo. E vou aproveitar também, pedir ao nosso... ao nosso... mestre de cerimônia, que a gente combinasse aqui uma limitação para a vida, de três minutos, o senhor vereador Matruel. Eu poderia até dar espaço para as perguntas. Eu só vou, às vezes, que quiser fazer a palavra, três minutos. Pode ser assim? Combinado? Então, com a palavra, vereador. Então, o meu começo agora. Obrigada, saudação.